E aí mano, beleza? Bom, eu sou o Marcelo, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo de evento no Sharkbyte dessa vez para você ganhar essa cabeça de aquário aí, beleza? Mas a gente vai te revelar para você, já se inscreve, ativa o sininho e deixa o like, isso me ajuda bastante e você recebe novos vídeos de evento, curiosidade, tutorial no Roblox, um monte de parada de Roblox, ok? Beleza né mano, o Sharkbyte aí você entra aí, vai estar na descrição e o Sharkbyte significa uma sobrevivência a tubarões, para você ganhar... beleza né, para você ganhar esse aquário aí mano, você vai ter que ir no mapa específico para você ganhar esse item do evento, ok? O mapa específico, bônus do Sharkbyte, ok? O mapa bônus, beleza? Você sendo nesse mapa bônus, você entrando no mapa bônus, você vai ter que sobreviver aí por mais ou menos, acho que um minuto e pouco depois de você ter sobrevido um minuto e pouco, ele vai dropar um baú debaixo da água aí ele vai falar na tela, na frente da tela assim, o baú foi dropado do céu, eu não sei se é isso, mas é isso aí foi dropado, aí vai estar embaixo da terra, você... embaixo da terra não, na areia aí você tipo, vai estar a marcação de onde que ele tá, de longe você vai poder ver onde que ele tá e o primeiro que chegar nele e encostar nele, ganha o aquário, beleza? É bem simples, bem fácil mano, você só vai ter que fazer isso complicado, que é muita gente né mano mas é só fazer isso, ok? Bom, eu não estaria gravando aqui, eu só tô falando porque eu tô atrasado aqui num trabalho de escola eu só tô falando, mas é 100% de certeza que se você fizer isso mano, você vai conseguir, ok? É só fazer isso, beleza mano? Vou revisar aqui pra vocês de novo, entra no Sharkbyte sobrevive aí, vai... tem que selecionar o mapa do bônus, vai estar aí passando na tela agora a telinha do mapa do bônus, é essa telinha aí, vai mostrar isso e quando for esse mapa vai... você sobrevive aí um minuto e pouco cara, eu te recomendo você pegar aquele barco azul lá que aquele barco azul ele é bem bom pra velocidade, essas coisas, você fica bem longe assim tipo sai de perto dos caras, sai de perto de tudo que a baleia lá, a baleia, o tubarão não vai conseguir te ver muito bem aí é só você sobreviver por um minuto, depois o baú vai cair na água e você tenta procurar ele e encosta nele é simples, é só fazer isso, muito obrigado a ter assistido até o final, falou, fiquem com Deus, fui!